Como você vê toda essa transformação ao longo desse tempo? É verdade, Fernando, e aqui vale um breve histórico, né? Nós adentramos o ano de 2020, tanto quanto cheio de expectativas, né? Para saber o que iria surgir nesse país a partir de então, a experiência de um novo governo. E tão logo surgiu a pandemia no mundo, aqui no Brasil, e notadamente aqui na nossa cidade, vimos sentir os efeitos disso, a partir da segunda quinzena de março, quando tivemos aí as primeiras medidas de isolamento social. E eu lembro muito bem, né? A esquisitice disso tudo, que nos pega de surpresa no primeiro dia de fechamento aqui da cidade, daquele blackout todo, eu peguei, inclusive, Fernando, a minha bicicleta e saí na noite, né? Pasmo com tudo aquilo, as ruas desertas, sem veículos, sem pessoas, e eu comecei, inclusive, a registrar fotografias, né? Até porque a cidade de Cajazeiras, repito, foi a primeira, uma das primeiras aqui do estado da Paraíba a tomar essas medidas, e eu fotografei aquilo, publiquei, e aquilo me causou um... Foi muito impactante para mim, e para todos aqueles que viram também essas fotografias, né? De tal modo que começava, a partir desse momento, as transformações que estamos vivendo até os dias de hoje, né? E dizer que, com isso, foram surgindo os abre e fecha do comércio, com o tempo, sem, assim, podermos determinar um tempo exíguo para uma normalidade, né? Como você bem disse aí, é o quarto mês. Ninguém esperava por isso tudo, né? Mas de forma que estamos aí passando por essa experiência, sem saber até quando isso vai perdurar, mas tentando obedecer aí as normas de contenção, daquilo que nos indica os segmentos da saúde, né? Para saber até onde vamos seguir. Mas, no íntere disso, surgiram também as agruras, né? E a que agruras eu me refiro? Exatamente do comércio, né? Se começou a aparecer contas a receber, que não recebíamos contas a pagar, que teríamos que pagar, obrigações sociais, impostos, coisas relacionadas a funcionar, aluguéis, água, luz, telefone. E aí veio a pandemia propriamente dita para os comerciantes. E o que fazer a partir de então, né? Então, foi no bojo disso tudo que começou realmente a nos preocuparmos com a longevidade dessa crise. Ilânio, você acha, assim, na sua opinião, você acha que houve um erro na estratégia da questão do isolamento social? Você acha que nós começamos realmente errado esse enfrentamento com esse vírus? Outro ponto também muito interessante, que a gente vê muito se falar sobre isso, é a questão do... de você querer copiar, né? Nós estamos numa região e eu, particularmente, eu penso assim, eu penso assim, né? Nós temos que viver a realidade da nossa região. Mas você começa a copiar, por exemplo, estados começam a copiar São Paulo. São Paulo fez isso, São Paulo determinou isso, aí o estado vai e copia também. municípios começam a copiar João Pessoa, está entendendo? Você acha que há essa deficiência, houve esse erro, continua havendo? Qual a sua visão? Houve, sim, esse erro e continua havendo, né? A falta de perspectiva dentro daquilo que deve se seguir como norma premente para o combate dessa pandemia. Foi algo que surgiu muito de repente, algo novo, né? Faz aí quase 100 anos que tivemos uma pandemia no Brasil, nesses modos, né? Nesses termos. E, realmente, ninguém esperava que isso fosse acontecer esse ano, né? De tal forma que as dúvidas eram muito grandes. Mas eu acredito, Fernando, que o grande problema de tudo isso foi uma falta de cultura nossa, do nosso país. Se esse país tivesse investido lá atrás em educação, seria tudo mais diferente. Talvez nem tivéssemos que esperar por uma vacina, assim como os países asiáticos que têm uma disciplina, o povo europeu que teve uma educação e que foi bem mais fácil, mais palpável fazer com que eles seguissem as normas, as diretrizes dos organismos de saúde para não disseminar o vírus, né? Então, essa é que é a grande dificuldade. Nós somos um país de dimensão continental, um país enorme, com as dificuldades culturais, com muitos segmentos sociais, muita diversidade e a gente sabe que isso só tem dificultado tudo isso. Não é à toa que nós estamos aí já em segundo lugar na questão de números de contaminados no mundo. Estamos já chegando ao epicentro dessa pandemia, o que a gente vê com muita tristeza. que nós estamos de despedir a gente e que nós estamos